Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Hoje a gente vai destruir mitos aqui no canal. A gente elencou 9 alimentos que muita gente que começa a dieta acha que são saudáveis, mas que na verdade não são. Então, se você também tem interesse em saber a verdade sobre as informações nutricionais dos alimentos, sobre o que é melhor para você em termos de treino, de alimentação e de estilo de vida saudável, já deixe o seu like aqui no vídeo e siga esse canal. É só você se inscrever no canal e clicar no sininho para você ser avisado quando sair vídeo novo. Porque sabe quando? Todas as segundas e quintas-feiras, às 20h. Então, vamos começar com o nosso primeiro alimento. E o nosso alimento ruim para a sua saúde número 1 é a tapioca. A tapioca é um alimento que, justamente como a proposta do nosso vídeo diz, muita gente acha que é saudável, fazem esforço de acrescentar na dieta e, na verdade, não traz benefício nenhum. Por que, Onem? Porque a tapioca, na verdade, é composta apenas por carboidratos de alto índice glicêmico. Então, uma porção de tapioca de 100g, só a massa, tem cerca de 60, 70g de carboidratos na forma de amido. Sem contar que nesses 100g de tapioca não tem praticamente nenhum micronutriente saudável para você. Não tem nenhuma proteína. Não tem nenhuma gordura para fornecer alguma saciedade. Basicamente, não tem muito motivo por que incluir a tapioca na sua dieta. Porém, dá para incluir a tapioca na low-carb. Tem alguns contextos em que isso funciona, mas a gente não vai falar aqui sobre eles, né? Não. A gente já falou em outro vídeo que a gente gravou com o nosso amigo Batata Assando. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Lá a gente falou tudo sobre a tapioca, um vídeo inteiro, inclusive quem pode e quem não pode, em que contexto pode e em que contexto não pode ingerir tapioca na low-carb. Então, se você tem essa curiosidade ou gosta de tapioca, depois que acabar esse vídeo aqui que você está, que a gente está quebrando mitos, aí você vê o vídeo da tapioca. O nosso alimento número 2 é o óleo de canola. O óleo de canola recebeu essa aura de saudável porque ele não tem gorduras saturadas em sua composição, ou tem muito pouco delas. Sendo que a maior parte das suas gorduras, dos seus ácidos graxos, são do tipo ômega-6 poliinsaturado. Porém, o óleo de canola é extremamente processado. O óleo de canola passa por uma infinidade de processos e recebe uma infinidade de outros aditivos químicos para chegar naquilo que a gente conhece hoje. E só porque ele não tem gorduras saturadas. Só que as gorduras saturadas não necessariamente são ruins para a sua saúde, como a gente já sabe se você acompanha o nosso canal. Exatamente. A gente tem um texto completo sobre sete mitos que você assistiu com o consumo de gorduras e que são uma grande patacoada, uma grande besteira, uma grande balela. Está linkado aqui na descrição também. E a gente já falou um pouco mais sobre os óleos vegetais, por que a gente evita eles? a todo custo na nossa alimentação, em um outro vídeo. A gente vai deixar esse vídeo linkado também. E dentre esses óleos todos que a gente evita, o de canola é um dos piores assim. Acho que ele disputa o posto de pior óleo vegetal de todos. Inclusive, ele disputa o posto de pior alimento dessa nossa lista de nove. Ele disputa justamente com o nosso terceiro alimento, que é a margarina. A margarina, ela entra na mesma categoria dos óleos vegetais que a gente mencionou, porém ela tem um agravante, digamos assim, que é o fato de ela ser parcialmente hidrogenada, o que significa que ela é rica em gorduras trans artificiais, que basicamente todo mundo já sabe que faz mal para você. Mas tem gente que ainda tenta te convencer que faz bem para o coração. E ainda cobra mais caro, porque justamente ela é rica nessas gorduras ômega 6 pró-inflamatórias, que fazem mal para o seu coração. Ainda bem que você aqui assiste o nosso canal, assina ele e assim você não cai nesses meses. Se você não assina, agora é a sua chance. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E nosso alimento número 4 é justamente aquele pão integral, aquele pão cheio de grãos, que custa super caro nos mercados. Ele tem essa aura de que é mais saudável porque em tese ele leva mais grãos, e de fato ele leva mais grãos, mas isso não significa que ele seja saudável. Esse excesso de outros grãos não traz nada de bom para a sua saúde especificamente. Ele continua tão rico em carboidratos, praticamente, quanto o pão branco. E ainda tem um agravante para muitas pessoas que consomem pão, que é o fato dele ser rico em glúten. Pois é, ele sendo integral ou não, continua tendo praticamente a mesma quantidade de glúten e a mesma quantidade de carboidratos do pão normal. Ou seja, você vai estar pagando muito caro e não vai estar colhendo os benefícios da ausência desses dois elementos. E sem contar que o próprio trigo já tem alguns benefícios para a saúde. Tem vários pesquisadores que encontraram outros malefícios no trigo além do glúten. Por exemplo, a glutinina de germem de trigo, dentre outros que a gente não vai se alongar aqui, mas tem um infográfico para o pessoal baixar, contando os 11 males do trigo que você pode baixar. Adivinha? Na nossa descrição. E esses antinutrientes, incluindo o glúten e outros, fazem mal, inclusive para aquelas pessoas que não têm intolerância ao glúten, podem fazer mal no longo prazo, gerar desconfortos. Então, não é só pelo fato de você não ser intolerante ao glúten que esses passam a ser opções saudáveis. Isso mesmo. A gente só queria pontuar que quando a gente fala em tolerância ao glúten, esse é o termo antigo, de quando a gente começou a estudar sobre esse assunto… É verdade. Mas hoje em dia a gente já fala sobre sensibilidade não celíaca ao glúten e doença celíaca também. Enfim, são muitos detalhes, tudo isso para dizer que provavelmente para você ou para grande parte das pessoas pode ser interessante experimentar ficar sem o pãozinho integral ou não por algum tempo. O nosso sexto alimento, supostamente saudável, é composto de uma doce mentira. Na verdade, é o fato de as pessoas acreditarem e venderem como saudável alimentos como açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar orgânico, açúcar cristal… Enfim, diversas permutações do açúcar. O que tem de semelhança entre todos esses açúcares que o Guilherme falou e o açúcar refinado comum é que todos eles são açúcares e todos eles têm uma elevada quantidade de carboidratos que quando chegarem ao seu organismo vão se comportar praticamente igual. O seu organismo não sabe qual foi mais ou menos refinado. O que acontece é que muitas pessoas preferem essas outras versões de açúcar, como mascavo, demerara, por exemplo, por acreditarem que eles são menos refinados e que por isso contêm mais micronutrientes do que o açúcar refinado branco. Isso até é verdade. Eles têm um pouco mais de micronutrientes, porém há uma quantidade desprezível de micronutrientes a mais. Isso é, você teria que comer quilos e quilos de açúcar para esses micronutrientes fazerem alguma diferença na sua dieta. Só que, se você comesse esses quilos e quilos de açúcar, você teria os malefícios do consumo de quilos e quilos de açúcar. Então, você não tem como colher esses benefícios desses micronutrientes. É um jogo que você não tem como sair ganhando. A melhor opção, nesses casos, se você quer seguir uma dieta low-carb e diminuir o consumo de açúcar, é realmente evitar todos eles. E tem outros dois pontos aqui. O primeiro é que a gente gosta de ressaltar esse caso dos açúcares porque eu mesmo já achei que esses açúcares eram opções boas e gastava mais dinheiro com eles, até descobrir que eles não eram. E claro, se você depende da sua fonte de micronutrientes ser esses açúcares, então tem alguma coisa errada com a sua dieta. Porque tem outros alimentos muito mais ricos em micronutrientes e muito mais pobres em carboidratos. É, isso que a gente falou agora. Você acha que eles vão ser uma fonte boa para a sua dieta, a sua dieta errada e as suas contas também. Porque não tem como você consumir muito desses açúcares para os micronutrientes serem bons sem você ter os malefícios de consumir um monte de açúcar. Como a gente já leu no blog do Dr. Souto, é uma frase dele que a gente gosta bastante, se for consumir açúcar, o que você não deveria fazer, prefira aquele que for mais barato. O sétimo alimento da nossa lista é mais um óleo vegetal que tentaram vender para todo mundo como saudável, o óleo de cártamo. Nesse caso, eu acho ainda mais engraçado do óleo de cártamo o fato de que, além de as pessoas venderem óleo de cártamo como um substituto do azeite ou da banho ou da manteiga para cozinhar, tem pessoas que compram suplementos e elas ingeram óleo de cártamo em cápsulas. Eu não sei como convenceram alguém a fazer isso, como acharam que essa era uma boa ideia, porém a nossa opinião não é. Se não fosse pelo fato dele ser um óleo refinado e rico em ômega 6, ou seja, como a gente já falou, vai gerar um desequilíbrio de ômega 6 e ômega 3 que é pró-inflamatório do seu organismo, as pessoas ingerem essas calorias na fórmula de cápsula, ou seja, não é nem para cozinhar, nem para deixar um alimento mais gostoso. Simplesmente ingeram aquela caloria vazia, sabe-se lá a troca de quê. Não é ingerindo gordura em forma de cápsula que você vai emagrecer, que é supostamente o benefício de ingerir essas cápsulas, que além de tudo não trazem nenhuma saciedade. É, eu falei do óleo de canola como um dos piores, mas na verdade eu tenho que retificar, acho que o óleo de cártamo é bem pior nesse aspecto, na questão do perfil dos ácidos graxos dele, comparado mesmo com as outras gorduras dos outros óleos vegetais. E a gente falou de algumas óleos vegetais que são ruins para a saúde, você pode estar se perguntando quais gorduras são boas, quais que eu posso usar para cozinhar. A gente já falou em outro vídeo, que a gente já mencionou ainda hoje, mas ele também está no cartão no canto da tela e também está no link na descrição. Nosso oitavo alimento que não é saudável são as famosas barrinhas de cereal. Eu fico triste cada vez que a gente fala disso, porque por muitos e muitos e muitos anos, realmente, acho que mais de uma década da minha vida eu usei barrinhas como lanches, porque achava que eram opções saudáveis, escolhi as barrinhas que tinham menos calorias, mas nunca me preocupei em ver a proporção dos nutrientes delas, quanto daquilo era açúcar, quais eram os ingredientes que faziam parte delas. Eu apenas contava calorias e não tinha resultado. As barrinhas de cereais são uma péssima opção, não é verdade, Aline? É verdade. Assim como o Guilherme, eu também passei anos da minha vida utilizando as barrinhas de cereal nas suas mais diversas formas, como o lanche, durante a escola e durante a faculdade. Só que olhando o envelope dessas barrinhas convencionais, você já vai ver que a maior parte dos ingredientes são açúcares da pior qualidade, como maltodextrina, xarope de frutose, dentre outras vertentes, outras facetas do açúcar, além de muitos conservantes. Então, basicamente, é um monte de carboidrato junto, da pior qualidade possível, sem nenhum valor nutricional. Se você quiser consumir carboidrato, já tem um pouco mais necessidade de consumir carboidrato, a gente prefere coisas como batata, manjoquinha, frutas e raízes, em vez de uma barrinha de cereal. A gente já acha que frutas não são ideal como lanche, mas a barrinha consegue ser muito pior em vários aspectos. Mas se você gosta da barrinha como um lanche ou uma sobremesa, a gente fez uma versão saudável à base de oleaginosas, que a gente vai deixar o vídeo para você aqui na descrição também. E se você assistir o vídeo até o final, a gente vai deixar ele referenciado para você ver no cantinho da tela, mas você não vai esquecer. Mas então tem que continuar vendo isso aqui até o final. E o nosso nono alimento é o suco de fruta. O suco de fruta é uma abominação que o ser humano criou para pegar a parte ruim da fruta, que é o excesso de açúcares – que, aliás, as frutas de hoje em dia já têm muito mais açúcar do que as frutas de antigamente – e você pegar todo esse açúcar e tirar coisas que dão saciedade, como, por exemplo, as fibras e o bagaço. Então você consegue concentrar o suco de quatro, cinco laranjas, que dificilmente você comeria sozinha, em um único copo e ingerir todos esses açúcares de uma vez só. Como o próprio Dr. Jason Fang diz em seu livro, se o açúcar das frutas fosse um veneno, então as fibras e o bagaço são um antídoto. Só que no suco de frutas você justamente descarta o antídoto e fica só com o veneno. É claro que veneno é entre aspas, né? É, as frutas não são um veneno, mas essa metáfora dele quer dizer que a natureza tem a sabedoria de juntar o antídoto e o veneno na dose certa. E aí o ser humano pegou e tirou o antídoto e resolveu tomar só o veneno bem concentrado, vender em caixinhas de um litro no mercado, cheio de conservante na porcina. Muita gente acaba achando que o suco de fruta é uma opção saudável, primeiro porque vem das frutas, e em segundo lugar porque elas falam, ah, vou substituir o refrigerante pelo suco de fruta, ou seja, vai lá no mercado, no barzinho, e pede a lata do suco de fruta ao invés de pedir a lata de refrigerante. Só que essas pessoas mesmo, elas muitas vezes não se atentam ao fato de que uma latinha ou uma garrafa, ou enfim, uma embalagem de suco de fruta, tem às vezes mais açúcar do que a mesma quantidade do refrigerante. Então, se elas estão buscando melhorar a qualidade da alimentação e reduzir o consumo de açúcares, essa escolha pelo suco de frutas é uma escolha ruim. A gente não está dizendo para você evitar o suco de frutas e tomar uma viante, a gente está dizendo para você evitar os dois. Exatamente, nenhum dos dois é muito positivo para a sua saúde, se o seu objetivo é reduzir o consumo de calorias vazias e também emagrecer. E agora a gente tem um alimento bônus, né? São nove alimentos que você achava que eram bons e fazem mal. Mas agora a gente tem um alimento bônus para você que viu até aqui. Se você viu até aqui, comenta a hashtag Alimento Saudável e a gente vai falar, porque ele não é um alimento que faz mal para você, ele é só um alimento que tem uma aura de saudável, porém que não é tudo isso, né Rony? É verdade. Muita gente talvez torça o nariz e a gente vai falar agora do sal rosa do Himalaia. Como o Guilherme já falou, ele não traz malefícios para a saúde ao ser consumido, diferentemente dos outros nove alimentos dessa lista. Porém, muita gente consome ele achando que vai colher diversos benefícios para a saúde, mas não é bem assim que as coisas acontecem. As pessoas que acreditam que esse sal rosa, sal do Himalaia, sal marinho, enfim, diversos tipos de sal, sais integrais que as pessoas vendem por aí, diferentes mixes desses sais, que esses mixes têm mais nutrientes do que o sal comum de mesa, porém a gente cai naquele mesmo ponto do açúcar. Lembra do açúcar de coco, açúcar demerara? Pode até ser que eles tenham mais nutrientes do que o sal comum e esses açúcares têm mais do que o açúcar comum, porém é uma quantidade infinitamente pequena que não vai fazer diferença na sua dieta. Você teria que comer muitos e muitos e muitos gramas desses sais por dia para ter alguma diferença. E, na verdade, a gente pode dizer que o sal não é uma boa fonte de nenhum nutriente, nenhum micronutriente que não seja o sódio. Pois é. Se sua dieta depende do sal do Himalaia para ser rica em nutrientes, então é porque a sua dieta está errada, tem problemas, tem que ser revista. É muito mais fácil os nutrientes virem de vegetais, carnes, ovos e você usar o sal normal do que os nutrientes virem do sal do Himalaia. Ou seja, é melhor você economizar seu dinheiro do sal e investir em comidas de verdade, de qualidade. E, ainda por cima, pode haver um problema nessa troca do sal normal pelo sal do Himalaia. Exatamente. Esse é um ponto que quem chamou a atenção para a gente foi o nutricionista João Gabriel, que a gente entrevistou no podcast. Tem um link para os nossos podcasts, tem um outro canal de podcast nosso. Tem vários áudios interessantes de entrevistas com profissionais gabaritados. E ele falou numa entrevista só sobre o sal do Himalaia e sobre índice glicêmico que o sal do Himalaia ainda pode causar deficiência em iodo em algumas pessoas, porque justamente o sal refinado, o sal de mesa vendido no Brasil, por regulação, por lei, ele tem iodo adicionado. Iodo é importante para prevenir algumas doenças. Esse é um ponto bastante polêmico, porque muitos pesquisadores não entram em consenso a respeito de quanto iodo por dia a gente precisa. Porém, se você precisar desse iodo e você deixar de consumir o sal rico em iodo para consumir esse sal que não tem, pode ser que você desenvolva alguma deficiência. Então, ele ainda poderia ser, nesse caso, que ele faça algum mal para a sua saúde, sim. Mas, no geral, esse é só um detalhe. Provavelmente, se sua dieta estiver extremamente regulada, fazer essa substituição não vai trazer nenhum tipo de malefício para a maioria das pessoas, diferentemente dos outros nove alimentos que a gente citou antes do sal do Himalaia. E você? Já caiu no conto do alimento saudável? Eu, pessoalmente, já comi por anos e anos margarina no pão, porque eu achava que era uma opção melhor que a manteiga, que eu achava muito mais gostosa, mas achava que não podia porque ia me matar. A gente também optava pelo pão integral para passar essa margarina e também, como a gente já falou, comia muita barrinha integral. Inclusive, o Guilherme falou que a gente ia deixar a barrinha saudável à base de oleaginosas para você e ela está ali, no canto da tela, para você clicar e assistir a receita agora. É uma receita maravilhosa. E você, se quiser receita boa e informações boas todas, segunda e quinta às 20 horas, é só se inscrever no nosso canal. Tem um tanquinho ali para você fazer isso e a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho! Tchau!